E aí pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, eu tô trazendo mais um videozinho pra vocês e hoje vou tá jogando com essa arma aqui, AK-12, tá ligado? A pedido de um inscrito, não me recordo o nome dele, vai, levei, morri, mas levei, não lembro o nome do inscrito, mas ele pediu pra jogar e eis que aqui estou cumprindo minha promessa, dádiva é dívida, dívida é dádiva, prometer é dever, ó mano, chega aqui ó, eita, pega, e você eu levo. Caraca, velho, quanto nego tava brotando aqui, hein? Olha, tá dando lagzinho pra vocês galera, ó, só pra mim Ó, liberei um aqui, beleza Virou, 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 virou tudo, virou tudo agora Caraca, tá dando um lagzinho estranho, hein? Morri o que? Ó Tá dando, eu acho que é minha conexão mano, não sei Nossa, tava com o boi aqui, hein? Olha o caté dos malucos aqui mano, mas firmeza, firmeza, ó, ataquei aqui Ó, levei, beleza Ah, acabou, 6 barra 4 Nem vou falar nada, vamos pro próximo mapa Eu entrei no meio da partida, vamos pro próximo mapa aí galera Se você tá curtindo aí os vídeos de Bullet Force, mano, deixa o like, tá ligado? Pra fortalecer, se você não é inscrito, primeira vez Se inscreve aí no canal, tem vídeo sempre de FPS É de Android, é de iOS, é de PS4 Mano, daqui a pouco vou tá fazendo até de jogo da NASA, tá ligado? Porque o bagulho tá completaço Aí 2017, vamos tá arrebentando a porta com uma pesada, mano É voadora de dois pés, não vai bater não, não vai tocar campainha não, tio Que nós é tudo mal Olha as armas que nós usa Você acha que eu vou ficar pedindo por favor? Nossa, eu não tô gostando desse lag aqui, mano Não tô gostando desse lag Sem zoeira, não tá me agradando Não é causada, galera Na atualização anterior não tinha Eu quero que vocês falem aí Se o de vocês tá assim também Se é só o meu, se eu tô brisando Dá algum retorno aí pra mim, ó Já tem nego ali em cima, ó Já tem nego ali em cima Você acha que eu vou ficar panguando? Alguém assiste Ah, mano É sério, tá dando lag, tio Mas vamos que vamos Bora que bora Vagabundo, derrubar esses vagabundo tudo aqui, mano Granadinha lá no céu, ó Você mira no céu Que ela vai, ela chega Não, não Não tancou ninguém Da hora, eu sei que os caras estão aqui, ó Cravou, cravou Localizou, ó Corre Agora corre Mano, eu não vou matar ninguém não Nesse jogo O que tá acontecendo? Por que travou? Partida concluída O que que aconteceu, mano? Ó, nível 30 Deixa eu ver um bagulho aqui Meu wi-fi tá Caramba, galera Vamos tentar novamente aqui Outro mapa Mapa Cida Daqui a pouco eu vou ter Feito todos os mapas do game, mano Mas pelo menos eu tentei Vocês estão vendo aí Gameplay comentada na hora, tá? É... O wi-fi aqui em casa tá de boa Não sei o que tá acontecendo Não tô ocupando nenhum vídeo Tô só renderizando Ali no meu notebook E vamos de novo com a K12, mano Isso daqui é promessa, tio Isso daqui Eu prometi pro moleque Outra partida já em andamento Ruim pra caramba, sim Mas vamos Tá caçando aí, tio Vamos, 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 vamos Nossa, ó Eita, delícia Fila da puta merda, mano Nossa, tá num lag Catastrófico aqui, tio Não sei o que tá acontecendo Malandro do céu Não gostei dessa TT não, hein Se for pro meu jogo ficar com lag, mano Eu vou pro jogo moderno combat 5 Tem um cara falando Travando tudo, mano Caramba, eu tava até me concentrando Nossa, galera É sério, mano Eu vou upar esse vídeo Podia descartar esse vídeo Mas eu vou upar Porque eu quero ouvir o feedback de vocês, mano Se o de vocês tá travando, tá ligado? Que é um problema Sério Que não tinha, mas até então Ó Travou Matei Beleza Mas travou Ó Tacar uma granada ali Porque é o único jogo assim que, mano Ele tava conseguindo Basicamente jogar no Android de boinha E agora O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá travando, mano Nossa Que louco O cara caindo ali Corpito Deixa esses corpos Ó Cravar aqui Ó, 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 ó Aí, mano Aí Não tem mais mitagem Não tem mais ordep zero, mano Como você vai jogar dessa forma, tio? Vamos lá Vamos Vou tentar terminar essa Partida aqui, ó Olha o minimapa, ó Você não tá vendo que tem um maluco chegando aqui, ó Tá com a granada aqui Ó Caramba, voltei pra te ajudar O lag não deixou, mano Tá travando, tio Não travei Caraca, velho Esse jogo nunca travou Ô, mano Você tá aqui ainda? E me matou ainda Nível 1, mano O maluco não instalou o jogo agora Não sabe nem onde é que atira Cadê? Impossível ele tá aqui Tá aqui ainda, mano Ô, finalmente, hein Olha, velho Meu Deus Deslacel Nem sei se é assim Se é assim que se fala Lógico que não é assim que se fala, né Porque isso daí Eu acabei de inventar Essa porcaria aí De vocabulário Não tinha intercâmbio? Não tinha dinheiro pra fazer intercâmbio? Vai aprender com Duolingo Ô Ralfou alguém aqui, hein Vai Mano, eu tô te vendo, moleque Nossa, tem uma sorte, mano Que se não fosse esse lag Você tava saber onde agora? Roça Roça Ó Mesmo assim eu te mato, mano Mesmo com lag eu te mato Agora morri, né Pro Pocotó Ai, vamos terminar essa gameplay aqui, galera Pelo menos isso E, mano Eu vou ter que ver o que tá acontecendo Os gráficos Eu acho que tá no máximo Mas porque Eu sempre deixei no máximo Porque o negócio Fluia de boa Só me faltava essa Eu ter que Ter que baixar os gráficos do jogo Nossa Alguém me viu ali Ah Te vi, te vi, te vi Você Você tá achando mesmo, ó Bota a cara, meninão Ah Me pegou Nossa, mano É de ir Dá pior, hein Ele ficou me mirando ali de cima Mas beleza, ó Dá um presente pra você Vai, vai, vai Estoura, estoura, estoura Ah Fê, mano Esse Pula Aquele Aquele lançamento ali Foi lindo, hein Olha o meu lance Pena que tá uma porcaria Ó Faço sambar Pula Oxe Não se matou Se fosse eu me mataria Ó Ah Quer ver Só falta eu morrer Pula Filho Você não vai Ah, tá Pensei que tava com Com Cheat Infinita, né Ah, mano Ai Se não fosse essas travadas Mano Se não fosse essas travadas Moleque Eu tinha levado os dois Tinha levado os dois Agora eu vou ter que fazer o que? Tacar lá, ó Lá na puta que eu pariu, ó Ó Me viu aqui do lado Nossa Que cusão, tio Fiquei sambando na sua cara Seu burro Seu burro Agora vamos Que eu tô na febre Eita, cara Vixe, é o ping É o ping Certeza que é o ping aqui Me ferrando Certeza Ó Travou você desconectado Ah Tá osso Galera Eu vou upar esse vídeo Do jeito que tá aqui, mano Pra vocês verem Que não é causada minha Tá ligado? Porque às vezes Ah, você tá de caô Mano, não tá de caô O bagulho Tá osso aqui E eu quero ver com vocês, mano Se é só problema no meu Eu vou ter que dar um jeito Mas se você falar Não, tá no de todo mundo Aí Eu fico aguardando Eu vou upar Beleza, galera? Não mais tamo junto Mano, deixa aquele like Por mais que o vídeo tenha sido sem vergonha Mas eu vou upar propositalmente Que eu quero ver a opinião de vocês Beleza? Não mais é isso Tamo junto sempre Valeu Falou Eu fui Beleza